Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Cisne Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC, concurso do maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. É com o imenso prazer que hoje nós vamos trabalhar a aula de ortografia. Detalhe, aqui a gente vai trabalhar ortografia com semântica do vocábulo também. Até porque, na verdade, se você parar para pensar, você depende mais da tua leitura do que propriamente de um estudo da língua portuguesa. Até porque os casos especiais que a gente tem que estudar, eles estão no latim e não na língua portuguesa. Então, quando você pensa em ortografia, ah, o que eu tenho que estudar aqui? Na verdade, é bagagem de leitura. 90% da nossa escrita é visual. Se eu já li corretamente, eu escrevo corretamente. Se eu nunca li, eu tento fazer de orelhada. É daí que vem a tal transcrição fonética. E nessas horas, eu acabo trocando um X por um CH, um S por um Z, um X por dois S e por aí vai. Um C cedilha por um Z. E é uma zona, fica uma loucura. Agora, qual é o conselho que eu te dou? Forme o caderninho do vocabulário. Agora, não é simplesmente colocar lá e deixar quieto. Não, você tem que trazer para o teu cotidiano o tempo todo. Porque senão basta comprar um dicionário. Então, o que você vai fazer? Na hora que você estiver lendo uma determinada palavra que você não domina, você anota a palavra e, de preferência, o significado. E hoje, caramba, é muito fácil. Você antigamente precisava ter, de fato, um dicionário. Antigamente, o dicionário era caro. Poxa, hoje é só colocar no Google. Rapidinho vai aparecer ali um dicionário... quase que não sai, né? Um dicionário online que vai te auxiliar. Ali você coloca tudo bonitinho e vai colocando. Vai colocando ali no teu caderninho do vocabulário. Só que você tem que trazer aquilo para o teu dia a dia. Então, na hora que estiver conversando com um amigo, tenta empregar aquela palavra. Na hora que estiver produzindo um texto, tenta colocar aquela palavra. Porque assim você vai ficar familiarizado. Caso contrário, não vai adiantar de nada. Agora, vamos começar a brincar. Porque, por mais que não esteja na língua portuguesa e sim no latim as suas origens, a gente consegue fazer aqui alguns macetinhos para dominar alguns aspectos. Mas, em prova de concurso público, de forma geral, quando eles pedem ortografia, eles querem saber as famosas dúvidas frequentes. Mal com U, mal com L, onde, aonde, de encontro A ao encontro D e por aí vai. E, principalmente, o uso do porquê. Você tem que saber o uso do porquê. E, em relação às semânticas dos vocábulos, quase sempre são as mesmas palavras. Principalmente em relação aos homófonos, que são palavras com os mesmos sons, porém a grafia é diferente, o significado é diferente. E os parônimos, que são palavras parecidas, mas tudo é diferente. A escrita é diferente, a pronúncia é diferente, o significado é diferente, mas como elas são parecidas, a galera meio que confunde. Então, é esses aspectos que nós vamos abordar agora. E, para início de conversa, nós vamos falar sobre o famoso ESA com S e o ESA com Z. Tem alguma coisa para facilitar a minha vida aí, Sidney? Tem. Esse ESA com S, ele é um adjetivo. E esse ESA com Z, ele é um substantivo. Então, quando você olha para a palavra natureza, a palavra natureza, obviamente, é um substantivo. Então, você vai matar que aqui é um ESA com Z. Quando você olha para a palavra portuguesa, aí você já vê o seu valor adjetival. Por exemplo, a mulher portuguesa, não é a mulher que veio de Portugal? A própria língua. Nós estamos aqui em uma aula de língua portuguesa. Não é a adjetivação, a caracterização da língua? Pois tem a língua inglesa, a língua francesa, a língua alemã e por aí vai. Então, neste momento, português é o quê? É um adjetivo. Então, eu vou escrever com S. Agora, e a palavra calabresa? Essa muita gente dá mole porque a galera confunde o aspecto de adjetivo e pensa que, na verdade, é um substantivo. Pois hoje, por exemplo, quando alguém pede assim, meu filho, vá ali à padaria ou então vá ali ao mercado, ao açougue e compre uma calabresa para mim, o cara vai achando que está comprando uma calabresa. Mas, na verdade, ele está comprando uma linguiça calabresa. E o que é uma linguiça calabresa? É uma linguiça que veio da Calábria, uma região da Itália. Se a mulher portuguesa é a mulher que veio de Portugal e portuguesa funciona como adjetivo, a linguiça calabresa, que é aquela linguiça que veio da Calábria, só pode ser um adjetivo, calabresa. Então, calabresa é com S. E beleza? Beleza é um substantivo. Então, aqui, matamos esse primeiro aspecto. Isso vai me auxiliar sempre, Cigem? Sempre. Pode ter certeza. Agora, e quando eu pego ex com S e ex com Z? Nada de ex com X, tá? O ex com X você pode esquecer, joga para escanteio. Aqui é ex com S e ex com Z. O ex com S também vai ser o quê? Ele também vai ser um adjetivo. E o ex com Z, obviamente, vai ter a mesma pegada e será um substantivo. Agora, nesse momento aqui, o que você vai fazer? Você vai encarar da mesma forma que você encarou em cima. Então, a palidez. Palidez é um substantivo. Então, palidez é com Z. Agora, e a palavra francês? Não tem um pão francês? É o pão que veio da França. Não tem o italianinho, que é o pão que veio da Itália? Então, aqui, pão francês. Francês é um adjetivo. Então, homem francês. Mulher portuguesa, homem francês. Então, aqui, é com S e com o chapéuzinho ali em cima. E burguês? Burguês também é um adjetivo. Capitalista, burguês. Então, aqui, é um adjetivo. Então, vai ser com S. Aí, a gente agora tem pequenez e pequenez. Pequenez é um substantivo. E pequenez é o cara que veio de Pequim. Então, aí, sim, eu tenho um adjetivo. Então, aqui, agora, pequenez, o cara que veio de Pequim. Continuando aí a nossa pegada. Galera, o próximo é o isar com S e o isar com Z. Só que aqui, a gente vai ter que avaliar um pouquinho a mais. Este isar com S, ele é o que a gente chama de falso sufixo. Isso significa que a palavra já possui o S em sua origem e nós apenas fazemos o acréscimo da terminação verbal a R. Já o isar com Z, ele é o verdadeiro sufixo. Trocando em miúdos, eu vou colocar isar com S quando a palavra em sua origem já possuir o S. E eu vou colocar o isar com Z quando, obviamente, a palavra em sua origem não possuir o S. Então, quando eu coloco pesquisar, a palavra pesquisar, ela veio da palavra pesquisa. E pesquisa já tem o quê? Já tem o S. Então, o que de fato estou fazendo aqui agora é acrescentando a terminação verbal a R. Então, vai ficar pesquisar com S. Agora, analisar. Analisar veio da palavra anal? Claro que não, né? Pelo amor de Deus, deixa de ser bobo. Analisar veio da palavra análise. Só que a análise se escreve assim, ó. Agora, quem erra isso? O cara que fez cursinho de inglês por muito tempo. Ou então que foi alfabetizado de fato em inglês. Porque ele não escreve análise muitas vezes. Ele escreve analyze com Z. Então, se ele confunde a própria palavra análise, ele vai confundir analisar também. Se ele, na hora da sua produção textual, escrever análise com Z, ele vai acabar escrevendo analisar com Z. Só que aqui é analyze, né? Do inglês. Não tem nada a ver com a língua portuguesa. Então, na língua portuguesa, como é que se escreve? Com S. Então, se a língua portuguesa tem o S em sua origem, o analisar vai ter o S também. Então, analisar, ó, é com isar com S. É o falso sufixo. Harmonizar. Harmonizar veio da palavra harmonia. E a palavra harmonia, obviamente, em sua origem, não tem o S. Então, harmonizar vai entrar o isar com Z, que é o verdadeiro sufixo. Higienizar. A mesma coisa, galera. Vem de higiene. Então, obviamente, eu vou colocar o verdadeiro sufixo. Então, higienizar com Z. Verdadeiro sufixo. Finalizar. Veio da palavra final. E a palavra final não tem um S em sua origem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar, de fato, o verdadeiro sufixo, que é o isar com Z. Então, vai ficar aqui, ó, finalizar. E realizar? Ó, veio da palavra real. E real também não tem S. Então, agora, eu mais uma vez, tenho o verdadeiro sufixo. Sidney, existe alguma exceção que, porventura, algum avaliador safado possa colocar na minha prova? Tem. Catequese e catequizar. Catequese, em sua origem, tem o S. E catequizar é com Z. Esta é a única exceção. Então, não tem por que se perturbar. É só você saber que catequese é com S e catequizar é com Z. E nos demais? Nos demais, se já tiver o S, vai ser isar com S. Se não tiver o S, vai ser isar com Z. Tranquilo ou não tranquilo? Ah, tranquilão, barata, boa, como diz Sandro Curió, professor de matemática, parceiro, gente boa do Dicas de Mate. Tamo aí junto? Vamos lá, ó. Aqui, agora, a gente vai aprender o uso do porquê. Galera, isso aqui tem que dominar. Tem que dominar, 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 e a gente vai dominar. Se liga só, quando eu falo em uso do porquê, nós temos quatro tipos. Quatro tipos. Eu tenho o porquê separado, sem acento. Eu tenho o porquê separado, com acento. Eu tenho o porquê junto, sem acento. E eu tenho o porquê junto, com o acento. Qual é o grande defeito que a gente adquiriu na escola em relação ao uso do porquê? É que, na escola, como a gente não tinha muita maturidade e não tinha um vocabulário muito grande, a professora ensinou uns macetinhos em relação ao uso do porquê, e aquilo dali ficou para a gente. Então, o que ela disse? Que o porquê junto era de resposta e o porquê separado era de pergunta. Isso funcionava na época? Na época funcionava, porque o nosso vocabulário era curto. Então, auxiliava bem. Só que, infelizmente, o pior avaliador, eu já disse isso para você, o pior avaliador que tem na prova de concurso público não é o cara que sempre foi professor de cursinho. É o cara que já foi também professor de ensino fundamental, porque ele vai na tua ferida. Então, ele sabe que isso é um equívoco. Essa história de porquê junto ser para a resposta e porquê separado ser para a pergunta. Então, ele vai na ferida. Agora, uma coisa foi legal quando a professora disse porquê junto e porquê separado. Isso é um bom recurso didático que vai nos auxiliar aqui agora. Então, vamos lá. O que na nossa vida é junto ou separado? É o relacionamento, é o casamento. E aí, pensa comigo. Camarada casou há três semanas. Três semanas só. Ele vai se separar por qualquer besteira? Não. Tem que ter um bom o quê? Tem que ter um bom motivo. Então, aqui, tem que estar subentendida a palavra motivo. Como é que vai ser isso? Eu tenho que dizer por que motivo, por qual razão. Aí, eu tenho um porquê separado e sem acento. Então, eu coloco assim, ó. Colocar aqui do lado, ó. Deixa eu colocar aqui do lado. O quadro é pequeno, né? Mas vamos lá, ó. Eu coloco assim, ó. Por que parou? Dá ou não dá para eu dizer assim, ó. Por que motivo parou? Por qual razão parou? Dá, então, por que separado e sem acento. Até aí foi. Agora, olha o próximo. O próximo, ele também está separado. Também. Então, ó, se está separado, está subentendida a palavra motivo. Então, eu vou pensar por que motivo, por qual razão. Só que agora é no final da separação. E qual é o maior bem material que um casal teoricamente tem? É a casa. Então, no final das contas, todo mundo quer o quê? A casinha. É, eu sei, você é a barra, mas tudo bem. Vamos lá, aqui, ó. Eu coloco aqui, parou, por quê? Dá ou não dá para dizer assim, ó. Parou por que motivo? Parou por qual razão? Dá. Então, ó, ele é separado. Só que, observem, ele está no final de uma estrutura. Ele teve uma interrupção. Isso faz este que virar um monossílabo tônico terminado em E. Logo, ele é acentuado pelas regras de acentuação. Mas eu quero frisar uma coisa importante. Este porquê separado e com acento, ele não vem obrigatoriamente no final do período, não. Como a gente sempre, sempre, sempre aprendeu na escola. Não é assim, não. Ele pode vir no final de uma estrutura. É que, para a sua sorte, ele sempre, nas provas, tem o hábito de vir no final do período. Mas pode ser que nem sempre venha. Pode ser que aconteça ali uma pegadinha. Se liga só nesta frase aqui, ó. Perguntamos por quê, mas ele não respondeu. Beleza. Neste momento, dá ou não dá para dizer assim, ó. Perguntamos por que motivo? Perguntamos por qual razão? Dá. Então, por que separado? Já que está subentendida a palavra motivo. Só que agora, ele está no final de uma estrutura. Teve ali uma pausa ou uma interrupção. Esta vírgula trouxe sim uma pausa ou uma interrupção. Então, isso faz este que aqui virar um monossílabo tônico terminado em I. Então, ele também é o quê? Acentuado. Então, cuidado para não cair nas pegadinhas, tá? Aqui nós vamos dar todas as informações. E aí, continuando. Como eu já disse a vocês, eu bebo a água que a Gabriela, né? É Gabriela. Gabriela Pugliese bebe. Assim, ó. De dois em dois litros. Porque eu ouvi dizer que beber água fica bonito também, além de inteligente. Eu estou tentando. Aí você vai dizer assim, por inveja, que não está funcionando. Não está funcionando porque eu comecei agora, tá? Mas espera só daqui a algum tempo para você ver como é que eu vou ficar. Vem aqui comigo agora, ó. Se para separar tem que ter motivo... Galera, e para ficar junto? O cara que está casado por 10, por 20, por 30, por 40 anos. E aí? Tem que ter alguma coisa de bom, não tem? Então, tem que ter uma causa ou explicação. Essa caneta aqui está de sacanagem comigo. Eu não sei se você está vendo aí, mas ela é vermelha. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Explicação. Vamos lá, vamos lá. E aí, você vai falar assim para mim. Mas espera aí, Cisne. Como é que eu vou saber se é causa ou explicação? Caramba, ainda não gravei direitinho lá o negócio da conjunção. Mas calma, calma, calma. Calma. Tem um jeito mais simples? Tem. Se você conseguir pegar o porquê e substituir pela palavra pois, você mata que ele é junto e sem acento. Então, eu coloco assim, ó. Não vou ao maracanã. Vírgula. Por que não aguento mais o vitinho? Caraca, não aguento mais. Vamos lá, aqui, ó. Nesse momento, nesse momento, o que acontece, ó? Não vou ao maracanã pois não aguento mais o vitinho. Então, se eu consigo colocar um pois aqui, galera, é um porquê junto e sem acento. Ó, porquê junto e sem acento. Aí você vai... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial. Você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional. É um vídeo de divulgação do nosso trabalho. Que nós aqui da Lá Concurso montamos um curso super, super competitivo para você. Um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir o seu dever de casa, você cumprir o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GP em 2019. 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda aula acompanha o material PDF. Por apenas 10 parcelas de R$ 30,00. É isso mesmo. R$ 1,00 por dia, você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto. Melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link. Espero vocês. Tchau.